Olá, boa tarde a todos. Penso que já temos aqui uma excelente audiência para ver as excelentes apresentações que temos aqui nesta sessão. Boa tarde, bem-vindos. O meu nome é Miguel Crespo, que sou o moderador da sessão e que tem a Vera Novaes como co-moderadora. Esta é a sessão L6, Comunicação e Incerteza, e nesta sessão teremos quatro comunicações pelas quais, é sim, pelo menos eu tenho uma grande curiosidade, espero que vocês também, e tenho a certeza que vai ser extremamente interessante. Vamos começar por falar de comunicação, incerteza e desinformação no caso do suporte da Malbusca, nos Açores, pelo Pedro Garcia, que já está ali a postos para entrar. Depois teremos o que falhou na comunicação dos OGM, um estudo de caso com investigadores de plantas e comunicadores de ciências, pelo Nuno Miguel Gonçalves, da FCSH da Universidade Nova de Lisboa. O terceiro à apresentação é a Covid-19 e a corrida pela vacina, uma análise da cobertura do The New York Times, The Guardian e Folha de São Paulo, que será apresentada pelo Luís Neves, do Instituto Nacional de Comunicação Pública de Ciência e Tecnologia e, para o fim, mas não por último, a incerteza sobre a Covid-19 nos média, da Alberto Fernandes, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa. Antes de passarmos para a primeira comunicação do Pedro Garcia, que eu sei que está ali já ansioso, apenas algumas notas práticas. Esta sessão, tal como as outras, está dividida em duas partes. Primeiro, temos as quatro apresentações, depois teremos um espaço de discussão. O que é que eu peço aos participantes? Que durante as apresentações podem ir escrevendo as perguntas na secção de Q&A. Atenção, Q&A da sessão, não a Q&A do evento, que tem na janela à vossa direita. Caso queiram, podem também votar nas perguntas que mais gostam, exatamente no mesmo espaço. No final da sessão, podem ir à secção de sondagens, também à direita do ecrã, e podem votar naquilo que consideraram a melhor apresentação desta sessão. Posto isso, passo a palavra ao Pedro Garcia e à apresentação, comunicação, incerteza e desinformação no caso do Space Port da Malbusca, nos Açores. O Pedro já sabe que tem 10 minutos, como todos os restantes participantes que vão apresentar aqui comunicações. Portanto, Pedro, peço que liga o microfone, partilhe a sua apresentação e o palco é seu. Eu creio que já está. Antes de mais, boa tarde a todos. Antes de começar a apresentação, é importante eu dar conta de que esta comunicação resulta de uma dissertação que desenvolvi e que foi entregue em 2019 para a conclusão do mestrado de cultura científica de evocação das ciências que acontece na Universidade dos Açores. Essa dissertação pediu-te um Space Port para Malbusca, da percepção dos riscos à participação do público na ciência e tinha uma investigação mais ampla do que aquilo que eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui, essencialmente, algumas descobertas foram feitas ligadas às questões da desinformação e da certeza porque são o tema deste Congresso. E esta dissertação implicou uma investigação em cultura científica sobre o fenômeno social que decorreu em resultado da proteção do governo regional dos Açores em Porto para o lançamento de minificatões na zona da Malbusca, que fica na ilha de Santa Maria, que é a ilha mais o sul do Arquipálico e também a terceira mais pequena. Ok. O interesse para essa investigação, para além de ser a Soriano e de estar interessado na parte das questões do espaço, aconteceu porque em 2017 saiu esta capa de jornal do Jornal da Soriano, onde é dada uma notícia sobre um fenômeno de preocupação em contestação por parte da população da ilha de Santa Maria sobre este mesmo projeto do Spaceport. Esta notícia desportou algum interesse pessoal, por ser estranha e inesperada, e principalmente numa ilha onde as tecnologias espaciais já são uma coisa normal. E pior do que esta simples notícia, que podia parecer simplesmente um fenômeno isolado ou mediatizado, rapidamente tudo isto se transforma numa controvérsia com os consultores no próprio tecido social de Santa Maria. Deram-se origens a protestos públicos, houve baixos assassinatos a exigir e a proibir o projeto e houve mesmo o surgimento de movimentos organizados contra e a favor deste projeto. Isto origina as discussões acesas nas redes sociais, a presença destes representantes, destes movimentos em entrevistas, artigos de opinião nos jornais e até em debates televisivos na emissora regional, na RTP-SURS, onde havia e houve mesmo o debate direto entre estes ativistas e especialistas e os decisores, o que normalmente nunca é bom sinal da situação. E isto levou mesmo a que o Governo Regional, num processo que estava a acontecer com alguma normalidade, fosse obrigado a criar-se uns esclarecimentos junto da população por causa desse caso, e elas ainda duram até hoje. Tudo isto, como eu já tinha dito, é um bocadinho ortodoxo numa região onde a contestação destes não são normais, e acima de tudo para acontecer em relação a uma tecnologia espacial numa ilha que há mais de 10 anos que tem funcionamento de tecnologias espaciais, e como podem ver na imagem existem já várias, e além disso, todo este investimento é um programa do Governo que é conhecido com mais de uma década, e que vinha já há alguns anos a desenvolver este investimento. E ela até apoiada a nível nacional e mesmo a nível europeu. E este projeto pretende também criar uma convergência económica para esta zona que é ultraperiférica, e até tem o apoio da União Europeia para isso. E em particular de Santa Maria, que é uma ilha que nos últimas décadas tem sido alvo de alguma desertificação e também de alguma regressão económica, porque o aeroporto, o aeroporto internacional que lá existia e que fora praticamente durante o século passado tudo a fonte de económica e de crescimento desta ilha, deixou de haver viagens transatlânticas com necessidade de paragem no meio do Atlântico, e ainda tem vindo a haver esta regressão económica, ou seja, tudo isto era de fatores conhecidos. Estes tipos de fenómenos de constação têm sido cada vez mais normais, mas não, e nem na União Europeia, e mesmo a nível nacional, mas não em menos o sul, e a Santa Maria tanto que foi algo inédito. E muito mais estranho seria então em relação a estas tecnologias espaciais. Para nortear a investigação, e entre várias perguntas que mereciam ser feitas por causa dessa contestação, nós aproveitámos alguns dos argumentos que estavam a ser feitos pelo público na contestação em relação a este projeto. E normalmente estes argumentos eram que havia falta de informação, havia falta de participação do público no processo decisório, em que o Governo não havia havido a população, e até que, e isso começou depois a coer que até poderia haver possível ocultação dos verdadeiros riscos do projeto. E todas estas perguntas foram então resumidas nessas duas questões de investigação que nortearam a investigação. Eu não quero acontecer com metodologia, até porque a dissertação é pública, está acessível, e porque não é exatamente o que eu vou falar aqui, mas só para termos uma ideia de como é que nós chamamos a informação, foi utilizada uma metodologia qualitativa, porque se tratavam de questões que estavam mal caracterizadas, nesse caso, era um estudo de caso, e que começavam a explorar e não especificamente quantificar. Além de mais, nós tínhamos que falar com os especialistas, tínhamos que falar com os decisores políticos, tínhamos que falar também com a população, e que são privados com relações de conhecimento muito heterogêneos entre si, e principalmente em relação a este tema. Foram feitas 32 entrevistas, foram semidiretivas, e tinham abordagem direta aos temas, mas criavam um espaço para que pudessem aparecer novos tópicos, visto que já tinham passado dois anos desde que tinha acontecido este fenómeno de contestação, e as coisas tinham estado a evoluir. Como foi uma questão muito mediatizada, foi muito fácil definir quem é que nós tínhamos que entrevistar, principalmente os decisores e ativistas, e quanto aos morduros, bastou visitar esta zona da Malbusca, que tem para com mais de 1,6 anos de habitantes, bater à porta deles. Só de curiosidade, eu apesar de ser michelense, que é uma ilha oposta, e há algum bairro rismo nos Açores, eu fui sempre pouco bem recebido, e muitas vezes fui confundido com alguém do governo, e as pessoas aproveitavam para me fazer perguntas sobre o próprio projeto. Apesar de não ter respostas e só ter perguntas para fazer às pessoas, foi muitas vezes dito, isto que o Nino está a fazer, é o que estávamos à espera que já tivessem feito para nos darem mais informações. E só aqui ficamos com uma boa deixa do pouco do programa que se estava a criar aqui, e desta falta de informação ou de desinformação que estava a acontecer em Santa Maria. E então, durante a nossa investigação, ou na conclusão desta, foi possível observar que existiam três fatores essenciais que mudavam a relação da população de Santa Maria, com os riscos e os benefícios em relação a este projeto. E, neste caso, também há consequência a desaprovação deste projeto. E, neste caso, o que era muito importante foi o contexto económico, socioeconómico, que nós já falamos, a confiança depositada nos decisores, e o acesso, e este é muito importante, o acesso ou não, a meios da informação sobre o próprio projeto. Onde era, onde muitoou-se que havia uma grande diferença entre vários grupos de pessoas e o acesso que esses grupos de pessoas tinham à informação. Não era do nosso interesse, ou de maneira do meu interesse, neste caso, descobrir se a população apoiava o novo projeto, mas, ao falar com ela, e também é importante mencionar isso, a população no seu geral era favorável ao projeto. E não é porque ignorassem os riscos do projeto, como algumas pessoas publicamente disseram, que a população apoiava o projeto só porque não tinha toda a informação. Na realidade, nós conseguimos perceber que, no geral, a população apoiava este projeto. Já no encontramento, no início, nós falámos na questão das características social e cultural de Santa Maria, e a questão de ter sido sede de um aeroporto internacional, e assim como a conjuntura económica da ilha de certificação e de preocupação em relação ao futuro. E estes parecem ser as razões determinantes para o público aceitar este projeto. Ou seja, há uma percepção geral de que os benefícios são superiores aos riscos. Mesmo a população considerou ter menos conhecimentos científicos, e não tinham grandes problemas a dizer que não tinham conhecimentos científicos, havia a ideia de estarem conscientes desses possíveis riscos e benefícios do projeto, porque os consideravam familiares, e tinham uma clara comparação aos riscos e benefícios do antigo aeroporto. E para eles era tudo uma troca aceitável. E também, transversal a todos, nós percebemos que toda a gente tinha a ideia de que havia a consciência de que havia um impacto significativo que este projeto poderia ter no paradigma socioecológico da ilha, quer avançar-se ou não. E esta incerteza acabou por ser algo que foi completamente amplificado, ou seja, exatamente com essa discussão pública que aconteceu. Quer dizer, só para tentar aqui não me perder e não ultrapassar o meu tempo, e uma das coisas que nós encontramos, já tinha falado disso, foi uma grande diferença em que há uma assimetria social entre uma parte da população que é rural, que tem poucos estudos e tem pouco acesso à informação, e outra parte da população que tinha alguma confiança no seu conhecimento científico e tinha alguns acessos até aos próprios corredores de poder, nós conseguimos dividir a população com os moradores da Malbrusca e aquilo que nós consideramos os stakeholders. E esses stakeholders, de alguma forma, foram os grandes responsáveis pela ampliação desta incerteza e deste debate público. Porquê? Porque estamos a falar de pessoas que, além de terem acesso a decisões e acesso a informação privilegiada, tinham interesses diretos na existência ou não desse projeto, fossem económicos ou não, ou simplesmente de políticos. E, neste caso, a dependência que a população tinha em relação aos tesouros para receber informação e visto que os tesouros não deixaram, ou seja, deixaram o espaço vazio, não houve uma comunicação direta e que teve em conta esta assimetria, este espaço vazio foi, então, ocupado por estes stakeholders que tentam puxar pessoas para o seu lado para aprovar ou não o projeto, acabaram por criar este grande debate e acabaram por amplificar esta incerteza e acabaram por criar um fenómeno de desinformação onde eram passadas as informações, como se fossem verdadeiras ou não, e ainda por cima num projeto que ainda nem estava com todas as certezas exatamente como é que ia funcionar. E, neste caso, o que vimos aqui nem foi uma coisa exatamente propositada. Nós vimos… 10 minutos, Pedro. Ah, já somos os 10 minutos? Pronto, deixo aqui na questão das conclusões e apenas dizer rapidamente que o que aconteceu aqui nem foi exatamente uma coisa propositada, simplesmente a comunicação foi feita como sempre foi feita, como alguns dos decisores disseram, e acabaram por criar este vazio de comunicação que foi depois ocupado. E uma das coisas que tentamos saber de jeito público, e isso está depois na descrição que podem ver, é exatamente algumas soluções que a população propus para melhorar esta própria relação com os decisores e com acesso à informação. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. O Pedro já nos tinha avisado que devemos ficar aqui a tarde toda a falar sobre este assunto, obviamente são 10 minutos para cada um, mas vocês, se querem saber mais sobre esta questão, podem já apontar no QIA as vossas dúvidas e as vossas questões. Eu já tenho algumas também, mas gostaria que fossem vocês. Agora, o Nuno já está ali preparado, já ligou o microfone, já está a partilhar a apresentação, ainda não está a partilhar a nosso próprio ecrã, neste momento, Nuno. Ah, não está a aparecer a minha apresentação? Não, estamos com aquele efeito de vermos a janela dentro da janela dentro da janela. E agora? Não, é melhor despartilhar e partilhar novamente, parece-me que funcionará melhor. Isto dá mais algum tempo para as pessoas começarem a escrever. Agora apareceu-nos o Pedro outra vez. Pedro, tens de desligar a tua... tens de parar a tua partilha. Pedro? Ah, ok. Pronto, ok. Nuno, vamos lá tentar então agora a ver se isto anda. E a comunicação do Nuno é o que falhou. Estamos outra vez a ver a janela do Opin. Nuno, alguma coisa aí está a falhar. Na escolha do ecrã, queres partilhar? Desculpa lá, vamos tentar resolver, senão temos que... Bem, ficamos sem o Nuno. Ficamos sem o Nuno. Acho que podemos... Está aqui de novo. Ok. Tentar ver se ele aparece. Eu aceitei, mas... Não. Ok. É se calhar vamos avançar para o Luís. É isso, não é? Luís, eu sei que é um bocadinho de surpresa, mas espero que já esteja preparado e pronto para a sua apresentação. Enquanto começa aí a partilhar, eu recordo que a apresentação que o Luís vai fazer é exatamente esta, Covid-19 e a corrida pela vacina, uma análise da cobertura do New York Times, Guardian e Folha de São Paulo. Luís, o palco é seu e recordo mais uma vez os participantes. Ah, já temos aqui algumas perguntas a começarem a aparecer para irem fazendo perguntas, ao mesmo tempo que estão atentos, obviamente, à comunicação. Luís, o palco é seu, esteja à vontade. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos e a todas. Eu e a professora Luísa Massarani apresentamos o trabalho Covid-19 e a corrida pela vacina, uma análise da cobertura do The New York Times, Guardian e Folha de São Paulo. Só a título de curiosidade, eu trago aqui uma imagem da nossa instituição, a Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais importantes instituições de pesquisa em saúde da América Latina e que tem um significado fundamental nesse período pandêmico, porque é uma das instituições que está fabricando uma das vacinas contra a Covid-19 por meio de um acordo de transferência tecnológica com a Universidade de Oxford e a empresa AstraZeneca. Nosso estudo é um estudo exploratório sobre a cobertura desses três jornais, são grandes jornais, especificamente sobre a vacina contra a Covid-19. A escolha desses jornais e desses países, especificamente, se deu por conta das gestões controversas nesses três locais em diferentes momentos da pandemia e são grandes jornais que atuam no agendamento da discussão e do debate na esfera pública. Nós fizemos uma busca no website desses três jornais por matérias cujos títulos contivessem as palavras vacina ou vaccine e, dentre essas, as matérias cujos textos possuíssem as palavras coronavírus, Covid, pandemia, para selecionarmos justamente aquelas reportagens e notícias que tratassem da vacina contra a Covid-19. selecionamos os dez primeiros meses da crise sanitária, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de outubro, chegando, então, a 716 matérias que foram extraídas, coletadas por meio de linguagem de programação Python e tratadas por meio de um programa de processamento estatístico de um corpus textual, o programa WordStat, desenvolvido pela Provales Research. Portanto, nossa pesquisa, ela se caracteriza como uma pesquisa qualiquantitativa. Fizemos, então, uma análise da frequência dessas palavras nos textos e nos títulos, ordenando por uma variável que se chama TF-IDF, que é uma variável ponderada, que ela calcula a importância de cada palavra em um corpus textual extenso. Em uma abordagem indutiva, nós fizemos uma análise comparativa, focada em algumas características dessas matérias, por exemplo, os atores que mais aparecem, as instituições e os países envolvidos, e também fizemos a chamada clusterização hierárquica, que é uma análise da proximidade e da concorrência entre as palavras nesse corpus textual, para descobrir possíveis padrões e tendências nessas coberturas. O ciclo de atenção desses três jornais, a gente pode ver que nesses três gráficos, que foi crescente ao longo do tempo, então, existe uma tendência geral de aumento da atenção dos veículos de comunicação em relação à vacina da COVID-19 ao longo do ano. Com o tempo, essas matérias também passam a ocupar outras sessões dos jornais, além das tradicionais sessões de saúde e de ciência, chegando a um estado de cobertura generalizada no fim do ano de 2020. Aqui é a interface do programa que nós usamos para fazer a análise, só a título de curiosidade também, e ele gera, a partir desses percentuais de frequência, nuvens de palavras que começam a nos dar os primeiros insights sobre o que nós podemos descobrir nesses três jornais, nessas três coberturas. Alguns dos resultados eu vou apresentar para vocês agora. Aqui também são os mapas conceituais gerados nessa análise, então, o que nós observamos é que o jornal norte-americano, ele possui um cluster muito bem definido, o que significa que em menos matéria são tratados mais assuntos, é claro que os resultados aqui, que eles são bem pormenorizados, mas por conta do tempo a gente não pode detalhar. No The Guardian, no The Guardian nós já vemos mais clusters, e isso significa uma cobertura mais segmentada entre os contextos interno e externo, e no jornal brasileiro, a Folha de São Paulo, ainda mais segmentado, por conta dos inúmeros assuntos que permearam essa cobertura em relação à pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. Em relação aos atores envolvidos, nós vemos no Brasil o embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Doria, é o governador de São Paulo, que é o estado mais populoso e de maior importância econômica no Brasil, então, nós podemos perceber um embate político. No The New York Times, nós vemos já, além da presença do presidente, do então presidente Donald Trump, também a presença de especialistas da área médica, da área científica, e no The Guardian também, além de uma cobertura mais internacionalizada, digamos assim, também a presença de especialistas da área médica e da área científica. Em relação às instituições que aparecem na cobertura dos três jornais, o que nós percebemos é que no jornal norte-americano prevalecem os nomes dos laboratórios que desenvolvem as vacinas, e eles aparecem com uma importância maior nessa cobertura. Nos outros jornais, há mais menções a outras instituições, órgãos públicos e empresas privadas. Somente no jornal britânico são citadas com mais frequência. As iniciativas internacionais de desenvolvimento de vacinas para garantir o acesso igualitário, como, por exemplo, a COVAX Facility. E o que se observa é a cobertura naturalmente mais voltada para as potenciais vacinas em desenvolvimento nesses três países. Em relação aos players internacionais que sobressaem nessa cobertura, nós percebemos que o que tem em comum nos três veículos é uma presença muito frequente da China e da Rússia como os grandes players no que foi caracterizado por esses veículos de comunicação como a geopolítica da vacina. Então, é claro, além dos três países analisados, o Brasil, Estados Unidos, o Reino Unido, surgem como potências científicas e que desenvolvem vacinas a Rússia e a China e também como presença geopolítica muito forte, presença econômica muito forte, a União Europeia aí representada como um bloco econômico. Na análise dos títulos, nós fizemos então uma análise específica sobre os títulos para ver as palavras, verificar as palavras mais frequentes e com mais importância. Nós percebemos que a palavra corrida, race, ela é bastante utilizada e ela é utilizada com bastante frequência nos três veículos, que é uma metáfora da velocidade, mas também da competição, em uma corrida quem é mais rápido é o vencedor. As escolhas lexicais, elas têm implicações semânticas, então nós estamos passando por um período em que as vacinas têm nacionalidade, têm dono, digamos assim, então há escolhas lexicais como, por exemplo, tratar a vacina de Oxford pelo nome da instituição e a vacina chinesa com o nome do país pela nacionalidade e as discussões que sobressaem em cada jornal com palavras-chave nesses títulos. No jornal brasileiro, a obrigatoriedade, seguindo a discussão sobre a obrigação ou não de se vacinar. No The New York Times, a segurança dessas vacinas e no The Guardian, o potencial dessas vacinas em combater a doença. Algumas considerações finais do nosso trabalho, o que nós percebemos em geral é que quando o foco foram as questões internas, cada jornal enfatizou as vacinas desenvolvidas por suas empresas, por suas instituições, mas essa abordagem é mais politizada no Brasil, nós ainda estamos passando por uma fase muito delicada da pandemia, com uma média de 2 mil mortes por dia aqui no nosso país. Obrigado. Obrigado. E uma abordagem um pouco mais técnico-científica nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, essas questões externas, elas aproximaram os três jornais, quando nós verificamos a abordagem externa, os três jornais, eles guardam mais relação e esses veículos, eles caracterizaram a busca pela descoberta da vacina como uma corrida, como nós vemos, na qual participam grandes potências mundiais. E, por fim, o estudo sugere que a severidade e a duração da pandemia, elas contribuíram para ampliar as abordagens da mídia em relação ao desenvolvimento de um imunizante, especialmente em dois aspectos. Então, ampliando essa abordagem técnico-científica com uma cobertura mais detalhada de testes, das tecnologias envolvidas para a fabricação de um imunizante contra uma doença nova e esse aspecto geopolítico que aborda dimensões políticas, econômicas e ideológicas que são também parte da ciência. É claro que esses são alguns dos resultados que nós chegamos, eu apresento aqui alguns deles de forma rápida, mas estamos à disposição para qualquer questionamento também e para quem se interessar pelos detalhes da nossa pesquisa. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. nós, que foi uma apresentação perfeita. A Vera também deve estar muito satisfeita que cumprimos aqui os 10 minutos na perfeição. Nuno, espero que agora já estejamos em condições de conseguir. Ok, agora sim. Agora já vamos ter... Aparece? Agora aparece, agora está perfeito. Pronto, respira fundo, deixa-me dar uns segundos e começamos já a seguir. Recordar a nossa audiência que tem estado muito caladinha, mas de certeza muito atenta para colocar questões. Acho que até agora já tivemos duas excelentes apresentações, vêm mais duas e haverá muitas questões para colocar sobre temáticas diferentes, mas muito relevantes para esta nossa questão da comunicação, da incerteza que a comunicação ou a falta delas gera nos dias de hoje. E portanto, agora vamos passar para o Nuno Gonçalves, Nuno Miguel Gonçalves, peço desculpa, esqueci-me do nome do meio, não sei como é que me esqueci do nome Miguel, mas pronto, às vezes acontece, que é sobre o que falhou na comunicação dos OGM, um estudo de caso com investigadores de plantas e comunicadores de ciências. Nuno, 10 minutos, já sabe que a Vera ao fim de 8 avisa, pronto, portanto, o palco é seu. Ok, obrigado Miguel, queria dar as boas tardes a todas e a todos. O meu nome se chama Nuno Miguel Gonçalves, sou doutorado em Biologia Molecular de Plantas, no ITQB, estou agora a fazer comunicação de ciência na Nova Medical School, mas venho-nos aqui a apresentar um trabalho que fiz no âmbito do mestrado de comunicação de ciência da Nova FCH e do ITQB Nova, que é exatamente o que falhou na comunicação dos OGM. Então, mas o que é que são organismos geneticamente modificados? As opiniões variam muito e temos aqui um exemplo de um site de esclarecimento do que são OGM no GMO Answers e então o quiz era o que são OGM? São um ingrediente? São frankenfood, ou seja, comida feita ao estilo frankenstein? São todas as comidas processadas ou de um processo de melhoramento de plantas ou do que é que seja. E é claro que a resposta certa é a D e muitas vezes temos problemas com a definição do DOS no OGM porque muitas pessoas associam simplesmente à inserção de genes num outro organismo e quando na realidade é um processo que resulta de engenharia genética feita em laboratório. Mas lá está, desde os anos 90 que este assunto começou a se tornar um hot topic dentro da sociedade e os ativistas anti-OGM se tornaram muito focais e muitas vezes temos uma sobreposição do pensamento intuitivo em relação ao pensamento racional nestes tópicos. Existe uma crença no essencialismo, ou seja, que o DNA é a própria essência do organismo. A própria religião também tem uma influência muito grande na opinião das pessoas porque creem que os cientistas muitas vezes vão fazer de Deus com estas coisas desconhecendo muitas vezes os métodos de cruzamento tradicionais por exemplo em plantas que também podem ser considerados em engenharia genética de outra forma e também pela própria repulsa com aquela ideia de contaminação e todos estes fatores levam a uma ideia de que os OGM são tanto perigosos como imorais. Esta definição é muito confusa e resumindo acaba por ser mesmo uma armadilha de semântica que é um termo muito incoerente porque não inclui muitos dos produtos de recombinação DNA de outras indústrias é ilógico e também antiquado porque a nossa definição de OGM hoje em dia já não abrange bem novos produtos de engenharia genética como é o caso da edição genética que não promove a inserção de um gene num organismo novo. Eu para este estudo baseei-me em muita literatura nomeadamente em dois casos de consulta pública um deles o Concise e os Focus Groups em que se retratou também este assunto o tema dos OGM em que era dos temas todos de tecnologia e de comunicação todos aqueles em que os portugueses estavam menos à vontade e menos informados tinham nomeadamente a ideia que havia uma polarização da informação entre as empresas e as organizações de sociedade civil nomeadamente as de ativismo e que todos concordavam que era um tema muito complexo. Em relação ao Eurobarómetro e neste caso em relação à segurança alimentar e à confiança em cientistas por exemplo vemos que em Portugal temos uma elevada confiança nos cientistas e também uma elevada confiança nos jornalistas ou seja é a maior de todos os países europeus Portugal na sua confiança com os jornalistas. Contrariamente àquilo que se cair muitos cientistas e muitas pessoas pensam o grau de preocupação do público português em relação aos OGM é muito diminuto só 15% dos inquiridos é que tinham esta preocupação e isto também vai de encontro ao facto destes resultados mas nomeadamente a metodologia que eu então decidi seguir foi criar dois grupos um de investigação de ciência de plantas e outro de comunicadores de ciências comecei inicialmente por criar inquéritos segregados só para as pessoas do focus group depois a partir do momento em que tinha isso fechado abrir para a comunidade neste caso para a rede CICOM PT e também para um grupo de investigadores de plantas e mais tarde também formular o questionário para o focus group o que é que nos disseram os inquéritos disseram muita coisa só vou poder apresentar alguns nomeadamente vemos que os cientistas pensam que os portugueses são muito mais preocupados com os OGM do que na realidade estão na realidade temos aqui os comunicadores de ciência muito mais alerta do que pensa o público do que os cientistas temos também que os cientistas não dão grande importância à recutelagem de OGM muitos deles acreditam que não deve sequer existir a recutelagem de OGM em produtos alimentícios quando os comunicadores de ciência largamente creem que isto deve acontecer independentemente da informação passada para o público em relação à porcentagem de portugueses que confiam nos cientistas em questões de segurança alimentar os cientistas também acham que o público não confia muito neles enquanto que novamente os comunicadores de ciência têm uma ideia mais precisa da confiança do público nos cientistas no foco esse grupo foi interessante porque comecei um pouco antes tinha alguns comunicadores de ciência já presentes e havia uma grande preocupação de não existirem barricadas ou seja de não existirem a divisão de dois grupos e de existir um grupo pró-ciência e outro grupo anti-ciência mas pronto tive que explicar que de facto não era esse o intuito e começámos então o focus de forma muito interessante e a discussão foi muito boa e aqui do lado esquerdo apresentamos alguns dos argumentos utilizados pelos cientistas do lado direito dos comunicadores de ciência quando pedi para adjetivar OGM aos cientistas eles disseram perigoso e medo em relação ao que o público vê em relação aos OGM e um dos comunicadores de ciência disse que era confuso porque de facto engloba muita coisa que tem a ver com ciência e outras coisas que nada têm a ver Em relação à pseudociência e à pseudoinformação os comunicadores tinham muito 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 para dizer nomeadamente no quão complicado é perceber se os artigos científicos são fidedignos e que de facto em jornalismo de ciência não se pode ouvir o lado que manipula a informação científica ou seja dar palco igual a ambos os lados ou da ciência ou da não ciência e também um alerta para os cientistas que pode existir um overpromise da ciência que pode ser de facto perigoso e acaba por silenciar alguns estudos que podem ser relevantes para a discussão a rotulagem foi claramente o assunto mais polémico entre os dois grupos eu percebia isso logo os inquéritos mas percebi também pelo silêncio que se instaurou quando trouxe este assunto à baila os cientistas aqui foram muito focais disseram que é só para criar um sentimento de alerta e de atenção e de perigo em relação àquele produto muitos disseram que não fazia muito sentido dizer a percentagem ou seja dos 0.9% de OGMs em produtos alimentícios quando não se sabe de facto o que é que é um OGM e se vamos rotular um produto de alimentação com OGMs também temos que fazer o mesmo em relação a pesticidas fertilizantes e produtos químicos utilizados para esses produtos alimentares os comunicadores de ciência acham que o público tem todo o direito de ser informado e que não podemos ser paternalistas em não dar essa informação às pessoas e que o medo de eliminar esta rotulagem dos produtos que contém OGM pode ter um efeito empoderador dessa minoria ativista anti-OGM e justificar que eles de facto são perigosos que queremos esconder alguma coisa uma sugestão de uma comunicadora de ciência foi talvez os medicamentos que já utilizam organismos geneticamente modificados da sua formulação ou durante o próprio processo se tiverem essa rotulagem talvez tivesse uma aceitação maior por parte do público em relação às OGM visto que se trata de uma coisa que afeta diretamente a saúde apesar da alimentação também o fazer mas o público é muito mais desconfiado em relação à alimentação do que é a produtos de médicos e de saúde em relação à confiança do público nos cientistas os comunicadores acreditam que de facto existe um grande protagonismo dos cientistas em Portugal já os investigadores acreditam que isso é verdade mas muito para a área da saúde que tudo que tem a ver com tópicos fraturantes e que tem a ver com alimentação já é um caso diferente os comunicadores acham que a confiança de facto é grande e que os cientistas têm essa responsabilidade de não a perder e uma cientista levantou uma questão interessante é que as pessoas gostam de cientistas que têm muitas certezas quando na realidade os grandes cientistas vivem muito na incerteza e não têm tantas certezas quanto as pessoas gostariam em relação às confianças do público nos jornalistas também é grande como já disse mas veio à baila novamente a questão da desinformação e da pseudociência e que há de facto muitas partilhas nas redes sociais que é feita de forma nociva para a disseminação de informação e que as pessoas muitas vezes acreditam que é jornalismo e de facto que a informação está muito fragmentada em plataformas não necessariamente credíveis a nível de conclusões principais deste estudo caso podemos dizer que o termo OGM engloba demasiadas questões científicas e não científicas existe uma dificuldade em distinguir os estudos científicos da pseudociência existe um desconhecimento também da percepção pública dos OGM por parte dos cientistas e a rotulagem de facto é o grande tópico polémico dentro deste tópico maior os cientistas acreditam que é enganosa e comunicadores dizem que tem que haver total transparência os cientistas por seu lado temem que a confiança em cientistas de áreas fora de saúde ou polémicas seja mais reduzida do que em relação a eles e os comunicadores temem que a fragmentação de informação e normalização de pseudociência pelos mídia então como é que devemos comunicar os OGM isso é algo que tem sido estudado ao longo das últimas décadas acho que temos que focar no produto e não no processo 10 minutos terás de terminar ok então aquilo que eu vou dizer é simplesmente sugerir uma maior coordenação entre cientistas e comunicadores a transparência e toda a rotulagem alimentar a validação dos estudos científicos relacionados com OGM educação sobre o método científico e avaliação de pares e o combate ativo nos mídia apesar da ciência e da informação obrigado a todos os participantes claro a vocês e à professora doutora Maria Inês Queiroz obrigado desculpem qualquer coisinha ok muito obrigado Nuno foi um bom ritmo para tentar cumprir aqui ao máximo o Adalberto já se está a preparar o Nuno já despartilhou já começamos a ter aqui bastantes questões no Q&A estejam à vontade para continuar a perguntar porque agora vamos ter o Adalberto acho que com a ajuda simpática do Pedro sim? não? não tenho acesso? ah não já está aqui tudo direitinho perfeito tudo a funcionar Adalberto portanto vamos avançar e depois quando terminarmos então vamos aqui para uma conversa mais aberta e de certeza muito interessante vamos agora falar sobre a incerteza sobre a Covid-19 nos mídia o que vem perfeitamente a seguir ao que acabamos de ver força Adalberto muito bem muito obrigado agradeço agradeço ao Pedro estar a ter as cuidado de me passar os slides portanto eu vou ser um pouco irritante voltar sempre a pedir para mudar o slide mas vai correr tudo bem boa tarde cumprimento os colegas do painel tal como o moderador cumprimento também todos que todas e todos que escutam esta sessão peço para mudar o slide por favor irei apresentar um artigo e se tiverem algum interesse poderão ler mais detalhadamente o que irei apresentar aqui próximo slide o que eu defino neste artigo é que é necessário analisar as práticas de correção de risco sobre informações incertas mas não necessariamente falsas fornecedas pelos mídia online sobre a Covid-19 o que se corrige não é a falsidade mas o grau de incerteza ou de risco a falsidade é sem certeza ou risco na crise da Covid-19 os mídias estão lidando com o surgimento de novas evidências científicas ou novas recomendações políticas na base dessas evidências que as tornam desatualizadas mas não necessariamente falsas próximo slide o que propomos então é uma análise da comunicação de ciência de risco corrigido recorremos para tal o conceito sociólogo ou o reachback este autor diz-nos que a ciência e tecnologia não só conseguem controlar os riscos naturais mas também produzem os seus próprios riscos quando incrementam a complexidade e a incerteza tecno-científica no mundo no fundo o risco é autotélico quando se pretende corrigir produz risco em outro lugar próximo slide o que se pretende então estudar neste artigo é o nível de risco que é produzido pela própria comunicação de ciência este é um risco comunicacional diríamos no sentido que a comunicação de ciência é uma tentativa de combater os riscos e como técnica de comunicação como uma tentativa de corrigir riscos pode produzir outros riscos esses riscos podem dever-se por exemplo a mal entendidos a um aumento de incerteza devido à concorrência e abundância de informações disponíveis próximo slide a pergunta de investigação que guia o artigo é simplesmente a seguinte como podemos comunicar um risco corrigido sobre tópicos científicos sem comunicar a ausência de risco ou uma certeza de risco tanto a ausência como a certeza contradiriam logicamente o facto do risco ser irredutível a uma sua incerteza e da própria comunicação produzir outros riscos e incertezas em outras palavras como corrigirmos o risco na comunicação de ciência com um nível de risco aceitável próximo slide recorremos a métodos qualitativos de análise de discurso sobretudo a unidos dos estudos em ciência e tecnologia Science and Technology Studies e mais do que explicar aqui estes métodos vou explicar ou procuro fazer com eles em termos simples podemos dizer que para conferir graus de certeza ou incerteza a uma mensagem temos de usar uma linguagem apropriada para esse fim próximo slide um importante recurso linguístico que dá graus de certeza ou incerteza a uma mensagem é a chamada modalidade uma palavra modal é uma palavra que pode atribuir mais ou menos certeza a outra palavra por exemplo existem graus de certeza que podem ser traduzidos como sugestão possibilidade ou necessidade próximo slide Latour e Hulgar no seu famoso livro Laboratory Life tentar mostrar que em termos de linguagem as frases científicas podem ser caracterizadas como sendo mais ou menos factuais quando soante o tipo e número de modalizadores usados um facto científico seria uma afirmação em que há modalizadores fortes por exemplo é necessário que a água entre a embolição aos 100 graus se um facto pelo contrário é escrito como modalizadores fracos por exemplo é provável que a vacina proteja de infecções graves ela passa a ter um caráter menos factual uma modalidade forte é igual a um facto do manual de ciências da escola o que é que lhes quer dizer a afirmação científica tornou-se tão factual que pode ser ensinada nas escolas sem grande controvérsia pelo contrário a ciência de ponta usa modalidades de certeza que não são muito fortes que são da ordem da possibilidade da probabilidade porque são resultados experimentais ou porque precisam de mais estudos para os confirmar o estudo da linguagem da ciência mostra que a ciência mais forte de ponta atual é produzida com incerteza com modalidades fracas próximo slide o risco pode ser estudado discursivamente como um caso de modalidade fraca o risco é algo irredutível ou seja é caracterizado por uma possibilidade cuja probabilidade não quer zero isso é o que define o risco durante uma pandemia o conhecimento científico é de ponta e está em constante mudança em resposta aos riscos da pandemia sendo então o momento em que risco e novidade científica dois momentos de modalidade fraca de incerteza obrigam a uma comunicação de ciência que recorra a modalizadores fracos de probabilidade e de possibilidade próximo slide o material analisado no nosso paper consiste em três notícias online uma notícia da ABC sobre as novas recomendações da OMS sobre a necessidade de um uso generalizado da máscara uma notícia da Aeronews que tentou contrariar notícias anteriores sobre o papel protetor do tabaco nas infecções por Covid-19 e finalmente uma notícia da revista Time que corrigiu a afirmação de uma porta-voz técnica da OMS que afirmou que a afirmação assintomática era muito rara próximo slide infelizmente devido ao tempo que reduzimos à apresentação não poderemos estar a ver todos os resultados mas convido-vos a lerem um artigo que for do vosso interesse neste excerto da notícia da BBC de 6 de junho de 2020 as palavras ano e grito indicam quando uma modalidade é usada como veem além de focar em modalizadores clássicos também sublinha palavras que executam pragmaticamente essa função de redução ou aumento da certeza ou da força de uma afirmação irei ler muito rapidamente a organização a OMS sempre aconselhou que as máscaras faciais médicas deveriam ser usadas por pessoas que estão doentes e por aqueles que cuidam deles ao mesmo tempo a OMS enfatizou que as máscaras faciais eram apenas uma de uma série de ferramentos que poderiam que poderiam ser usadas para reduzir o risco de transmissão e que não devem dar às pessoas uma falta de sensação de proteção próximo slide agora poderia ir mais devagar a análise de modalização mostra que uma notícia que revete informações anteriores sobre o risco pode ser apenas uma modalização de regras O que é que isto quer dizer? A OMS já tinha aconselhado o uso de máscaras no passado mas era apenas para doentes Covid e seus cuidadores a correção torna-se parcial alargando-se agora o uso da máscara a toda a gente esta prática de comunicação dá espaço para informações contrárias no futuro sem implicar a negação total da declaração original A OMS produz uma fraca modalidade sobre o risco por exemplo a máscara é só uma medida entre outras ela reduz provavelmente a transmissão deste modo a OMS abre no presente a possibilidade de ser contrariada por novas evidências sem perder o poder de estabelecer o risco no futuro porque a OMS está sempre parcialmente correta esta estratégia discursiva protege a OMS contra uma responsabilização política mais pesada no futuro permitindo-lhe reter o poder de denunciar o risco no futuro que aí vem com novas evidências que as contraria o próximo mensagem obrigado a modalidade relaciona-se com as três dimensões retóricas do discurso quem fala o orador o auditor que recebe a mensagem e os argumentos usados para o convencer tiramos apenas o exemplo da modalização do auditório numa notícia de ar-news de 7 de maio de 2020 a notícia concentra-se na polémica sobre a baixa probabilidade de infecção de covid-19 em fumadores em comparação com não-fumadores decorrente de uma notícia atribua sobre um estudo preliminar feito por um hospital de Paris e learei muito rapidamente o Ministério da Saúde do Francisco declarou que os fumadores não correm mais risco de contaminação mas eles estão mais sob o risco de se envolvendo doenças graves a França resolve severamente a venda de produtos de nicotina após o estudo recente em Paris próximo slide o auditório deste texto mistura dois tipos públicos um fumadores com custos de alto risco dada a interação perigosa de doenças ou vulnerabilidades relacionadas ao consumo de tabaco e outras complicações da covid-19 e estes chegarem a serem infectados e dois fumadores como prováveis alvos do vírus em comparação com não fumadores a forma como os dois riscos se misturam parece legitimar uma intervenção dirigida ao auditório por meio do controle político da venda de nicotina no entanto este controle político parece ser injustificado em termos de risco de contágio mesmo se for justificado em termos de risco de doenças relacionadas com o consumo de tabaco uma vez que se apanha o vírus esta comunicação de risco aponta uma intervenção direta no auditório recebe toda a mensagem colocando-lhe o acesso à nicotina a razão para trabalhar bem na nicotina é de que é tão certa a relação entre as doenças provocadas pelo tabaco e a covid-19 que justifica o controle da compra pública de nicotina essa abordagem à comunicação de risco no entanto falha em abordar o risco específico o estudo do hospital para isso seja enfatizado não é uma questão de ausência de argumentos mas uma falta de confronto entre os méritos das duas razões que acarretam diferentes níveis de risco um o risco dos fumadores contraem a covid-19 versus o risco de um resultado perigoso para fumadores uma vez infectados as instituições têm portanto uma certeza uma modalidade forte que é sobre a irracionalidade do público sobre a sua incapacidade de distinguir os dois tipos de risco envolvidos a correção do risco não é feita apenas por meio de evidências e razões mas também pela forma como se controla politicamente o que o auditório pode fazer com essas razões próximo slide finalmente o último caso criamos uma análise das materialidades da modalização isto também como é que os elementos extra textuais aumentam ou diminuem a certeza sim 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 é mesmo útil como é que os elementos extra textuais aumentam ou diminuem a certeza ou a incerteza de uma afirmação de risco focamos numa notícia da revista Time e no fundo esta revista para contrariar informações de risco usa vários links e perde as outras notícias da revista Time no fundo o link para outro texto pode funcionar como uma justificação adicional do que está sendo lido no próprio texto uma frase com um link pode adquirir uma certeza maior uma modalidade mais forte porque baseia-se em ou repete algo que foi relatado em outro lugar com mais detalhe e finalmente o último slide o problema o problema no entanto é que cada um desses links tem o seu próprio grau de risco comunicacional e a sua modalização da incerteza por exemplo o uso de links que remetem para contas social e desses especialistas ou para artigos científicos que ainda estão em fase de peer review comportam riscos de certeza evidentes outro risco importante e como extermínio dos impérios está ligado à economia a Time apenas cita os seus próprios artigos publicados anteriores e portanto segue a lógica competitiva de mercados mídi em vez de citar as melhores informações disponíveis independentemente da fonte noticiosa e pronto e passá-me para o slide final são as conclusões não digo mais nada muito obrigado muito obrigada Adalberto mais uma vez também um excelente ritmo para chegarmos aqui ao final mas é bom até porque entretanto depois de alguma timidez inicial surgiram as perguntas relevantes e interessantes que eu e a Vera fomos aqui organizando e portanto agora peço aos participantes para ligarem as vossas câmaras exatamente porque eu vou começar aqui a partilhar algumas questões e entretanto antes de começarmos vou só pedir ao Adalberto se partilha ali no chat o link para o seu artigo visto que o Júlio Borlito Santos está a pedir e se ele é de acesso aberto portanto é de aproveitarmos em partilhar conhecimento para isso que estamos aqui bem eu começo por uma questão que não era para todos mas que eu vou fazer aqui um pouco para todos e vou começar a ronda pelo Pedro Garcia peço para tentarem ser sucintos nas vossas respostas sabendo que nada disto tem respostas simples portanto aqui um pouco contrassenso que é esta ideia de que se a ciência é baseada na incerteza e o conhecimento atual tem implícita uma certa circunscrição no tempo e no limite técnico como é que resolvemos a questão de comunicar essa incerteza já agora é uma questão do Júlio Borlito Santos e é importante dizê-lo Pedro soluções para comunicar a incerteza da ciência pelo que nós temos precisamente essa questão de convite tem sido bastante presente há alguma dificuldade em comunicar a incerteza da ciência não só por parte dos cientistas porque também são formais para que a ciência seja uma coisa idade e que tenha resultados direitos mas no meu caso muitas vezes e como eu que vi na questão do spaceport é que devido aos processos burocráticos e à necessidade de que aqueles projetos avassem que são complexos porque têm que apanhar financiamentos e até estavam nesse caso numa corrida espacial ou seja não há essa preocupação com incerteza porque não se pode tomar decisões sobre incerteza com aqueles projetos pelo menos é assim que os decisores entendem e a única maneira neste caso comunicar a incerteza junto do pílido de que aquele projeto até poderia acabar por não avançar poderia não ter exatamente os impactos esperados seria e mostrou-se que era uma necessidade para aquele projeto mas significaria atrasar o processo significaria levar o processo que o processo leva-se muito mais tempo e e poderia não ter resultados exatamente que um decisivo político e eu percebo quer que tenha do projeto agora uma das coisas também é que isso implicaria também uma maior aproximação da população ao projeto a partir dessa incerteza e a participação na decisão mesmo sabendo que há essa incerteza implicaria também alguma responsabilidade da parte da população e ou responsabilizarmos as pessoas porque elas participam nas decisões mesmo quando há incerteza pode implicar então que mesmo que as coisas corram mal ou que a incerteza acaba por não ter os resultados esperados que as pessoas pelo menos não se sintam ludibriadas ou que foram enganadas e sim sintam-se parte da decisão mesmo que seja negativa Ok Muito obrigado Pedro e terminaste de uma maneira muito interessante que vai ligar para o Luís que é a pessoa que eu vou interpelar a seguir e que vou levar este tema um bocadinho para a questão da Covid exatamente porquê porque a Covid trouxe para os média algo que não estamos habituados a ver que é o making of da ciência ou seja a ciência a ser feita em tempo real ou seja o público que está habituado a ver a ciência como algo certo e fechado porque só lhe chega quando o processo científico está determinado de repente passou a ser a ver a ciência a ser feita todos os dias com avanço e recuso obviamente sem perceber como se produz essa mesma ciência na vossa análise Luís e Luísa que está aí também a acompanhar a sessão vocês sentiram isto quando estavam a fazer a vossa análise que era muito esta lógica de incerteza de um dia há uma conclusão no dia seguinte já na conclusão é outra e que o público podia reagir de forma negativa a esta incerteza voltando à questão Luís Sim com certeza isso pressai nas nossas análises inclusive nós temos uma pesquisa paralela sobre o que nós chamamos de fast science ou ciência rápida que é esse hábito de publicar artigos que aumentou por causa da pandemia de publicar artigos científicos em repositórios pré-print antes da avaliação por pares o que nós consideramos é que a gravidade e a duração da pandemia talvez ela tenha dado ao público essa oportunidade de conhecer a ciência como processo não como produto acabado como o senhor acabou de mencionar mas também para os jornalistas e aí é um desafio para os profissionais de comunicação e no nosso caso nós analisamos os veículos de comunicação os jornais para que eles também entendam o processo da ciência como ela é feita como ela é feita de avanços e recuos e como as descobertas científicas elas não são produtos acabados o que nós percebemos é que isso é feito de forma gradativa ao longo dessa crise sanitária o que nos reserva para o futuro nós podemos especular mas talvez vislumbrar um futuro com uma comunicação da ciência que dê mais conta desses processos dessas controvérsias e desses outros fatores que acabam influenciando a ciência como nós citamos fatores políticos econômicos e ideológicos também Ok, muito obrigado Luís é assim acho que muito claro e aqui um excelente contributo e agora ia passar para o Nuno pegando nesta questão e aqui numa questão que a Vera colocou e que acrescenta um pouco e que é o Nuno falou da questão de a percepção que os cientistas têm em relação àquilo que o público pensa nós aqui nesta incerteza estamos muito a jogar com aquilo que o público pensa dos cientistas não é? como é que nós podemos ver isto e o que é que os cientistas têm estado a fazer de bem ou de mal para a sua perceção por parte do público eu acho que qualquer coisa têm estado a fazer bem porque de facto Portugal e mesmo a nível europeu existe uma grande confiança nos cientistas é um ter um bocado um bocado vago portanto não sabemos se engloba isto vem do aerobarómetro não sabemos que se engloba os cientistas de todas as áreas e foi isso exatamente que os cientistas plantas que estavam no focus group falaram era que existe uma grande confiança nos investigadores de ciências médicas e de saúde mas que essa essa confiança caía em relação se calhar a temas mais controversos não só aos OGM mas também a nível de alterações climáticas e há um estudo também recente dos Estados Unidos em que diz que de facto a confiança do público em relação aos cientistas é muito maior em relação à área de saúde do que em relação às alterações climáticas por exemplo portanto tudo o que é muito fraturante e que é menos consensual acaba por haver logo um decréscimo de confiança também houve alguma uma comunicadora que falou também em algum bias cognitivo de parte dos cientistas de acharem por estarem a viver muitas vezes com essas contradições e essas incertezas e talvez uma falta uma falta de perceção de facto o que é que o público pensa deles acabavam por pensar que o público não confiava neles e isso pode ser um bias cognitivo que tem de ser ultrapassado de alguma forma mas eu creio que a comunicação entre os comunicadores de ciência e os cientistas podem melhorar e que muitas vezes acaba por ser um bocadinho numa só direção ou dos investigadores para os comunicadores ou vice-versa e muitas vezes não há essa troca de informação simultânea e acho que é importante exatamente para combater a percepção da informação por exemplo Ok, muito obrigado e isto liga perfeitamente com o que eu tinha aqui para pegando ainda esta questão da incerteza acrescentar aqui para o Adalberto que é como é que nós eventualmente poderíamos mitigar não digo resolver porque isso provavelmente é impossível mas mitigar essa incerteza na comunicação de ciência quando ela passa para os média pegando na tua análise do discurso das terminologias daquilo que falaste é assim como é que verias formas de que houvesse menos incerteza nos média quando se fala de ciência Realmente essa é a grande pergunta e o Júlio fez essa pergunta logo no início sobre como comunicar no fundo um saber neste caso uma ciência que ela é própria feita de incerteza o Popper já dizia isso é uma definição da ciência fazer ciência é correr o risco de ser desprovado é essencialmente definido por incerteza o discurso científico é sobretudo definido por frustração a possibilidade de ser a sua verdade e só comunicar publicamente esta incerteza tem mais dimensões epistemológicas como diria o Luís muito bem tem dimensões políticas tem dimensões económicas e mais do que pensar em mitigar é mais pensar que risco estamos disponíveis a sofrer as consequências de não vai no mundo complexo uma modernidade tão complexa como diria o Richback temos de escolher que riscos vamos ter de assumir podemos ter contestação vamos ter negacionistas vamos ter pessoas contra o OGM e as instituições de comunicação sobretudo as instituições científicas de comunicação pública têm de assumir cada ver coisas cada ver momentos que vão ter risco e há momentos que vão querer fechar no fundo a questão acaba por ser mais política apesar de se basear numa dimensão epistemológica como diria o Apopo Ok muito obrigado Adalberto é assim acho que foi aqui um enquadramento muito bom nesta questão da incerteza e agora eu tenho aqui algumas questões que foram sendo colocadas que são mais específicos para cada um de vocês eu vou seguir mais ou menos a mesma lógica e vou começar pelo Pedro mas isto não quer dizer que os outros também possam participar e contribuir para as respostas mesmo que as perguntas sejam um pouco mais direcionadas em relação à questão do Pedro a Rita Asso Ferreira perguntava se a questão portanto que estávamos a falar do Space Port era mais uma questão de falta de comunicação e informação ou de desinformação ou seja trazer aqui para a mesa um pouco a questão da desinformação já se falou do negacionismo já se falou na manipulação faltava aqui chamar falar mesmo da desinformação será que esse caso mesmo sendo um caso tão específico tão local dentro de uma região que já é periférica também foi alvo de desinformação o que aconteceu foi exatamente isso ou seja aqui muito a sua dinâmica muito própria de um local muito pequeno isso de alguma forma está fechado sobre si e onde todas as pessoas se conhecem umas ou outras ao fim de um dia em entrevista já toda a gente sabia que era só para terem ideia estamos a falar de uma ilha de cerca de 3 mil habitantes espero que não seja a dizem mais nele agora estou dizendo que o pessoal e o que aconteceu aqui foi e nas próprias palavras de alguém que estava Walt Clark decisor que disse que nós fizemos que sempre fizemos ou seja fizemos uma comunicação que sempre fizemos e fizemos esse projeto dentro da política de investimento nesta ilha nas tecnologias espaciais e de repente de um momento para o outro fomos surpreendidos pelo fenómeno que aconteceu e tivemos que dar uma forma depois de compensar isso que foi as tais sessões de esclarecimento e o que aconteceu aqui foi devido a esta não usamos uma comunicação junta pela só mais próxima que é isso que as pessoas pediam em que teve em conta essa simetria e dava essa informação específica a cada das partes de produção só para ter uma ideia havia um documento que as pessoas podiam dar as suas opiniões e podiam contribuir para o projeto mas estavam numa página qualquer de União Europeia e a primeira parte das pessoas por exemplo eu que até sou de Salonária não tinha sabido disso e temos uma parte de uma população que a informação científica deles e o acesso de informação é muito havendo este silêncio e havendo só a informação que tinha sido feito um projeto pessoas que tinham por exemplo interesses turísticos e que aquele Space Port poderia pôr em causa esses investimentos turísticos e também pessoas que queriam o Space Port porque isso implicava vantagens para os negócios deles viram aqui um espaço vazio que aproveitaram usaram a sua facilidade de acesso à comunicação e criaram literalmente campanhas que acabaram muitas vezes até de pura desinformação e que jogaram com a incerteza nestes projetos e foram a usar os argumentos como isto não vai dar certo porque já está sendo feito no outro país isto vai a destruir o que Santa Maria tem de bom e vai por uma coisa que só vai a trazer mal e depois lembrar alguns projetos que tinham sido falhados a Santa Maria dizer isto vai ser como os outros projetos é que vêm aqui e constroem desde que o Space Port vão-se embora ganham dinheiro e vão-se embora e esta incerteza que já existe parte da população de uma incerteza em relação ao futuro acaba por ser jogada e foi amplificada por um processo e espero que tenha conseguido responder Sim, claro respondeu-me muito bem portanto, no fundo é assim aquilo que nós podemos de alguma forma concluir ou eu posso concluir fazendo conta que também não estou ligado à ciência e que sou mais jornalista como fui durante muitos anos no fundo é que seria mais fácil quase juntar essas 3 mil pessoas explicar-lhe tudo diretamente às pessoas discutir ali e resolviam-se os problemas todos em vez de seguir o caminho habitual como o Pedro disse já várias vezes que é sempre fizemos assim portanto, vamos continuar a fazer assim e fazendo coisas que depois nem quem é mais letrado consegue encontrar ou saber aquilo que se está a passar portanto sim, Pedro Acho que fica o detalhe de que neste caso há uma ideia pelo menos que da parte daqueles tesouros houve a percepção de que a forma como esses processos já eram tratados a nível da comunicação teriam que mudar há essa percepção agora o que é? a old habit Ok, portanto vamos ver se noutras situações se há alguma aprendizagem a partir daqui Luís, eu tinha aqui uma questão muito concreta que é mesmo minha e que também me interessa bastante pelas questões dos média e como os média tratam nomeadamente as questões da Covid e agora mais focada nas vacinas portanto nos últimos meses um dado que me chamou a atenção foi o que me pareceu espero não estar enganado que o New York Times tinha muito menos artigos do que a Folha ou o Guardian relacionados à temática no mesmo período vocês perceberam mais ou menos porquê? tinha a ver com a realidade americana ou com a abordagem que nitidamente era bastante mais diferente da do Guardian e da Folha Luís Sim, essa foi uma questão que nos chamou a atenção também e quando nós vamos analisar as matérias nós percebemos que as matérias do New York Times elas são maiores do que as do Guardian e da Folha de São Paulo inclusive nós fizemos um cálculo de número de palavras é claro que há pequenas diferenças entre o português e o inglês mas a média de palavras ela é maior nas matérias do New York Times e isso fica claro também quando nós analisamos os clusters que no New York Times existe um cluster muito mais bem definido e que agrega muito mais conteúdos diversos então nós atribuímos isso a uma característica editorial do New York Times matérias maiores que abordam várias questões em um mesmo conteúdo e nos dois outros jornais matérias menores com conteúdos mais segmentados Ok isso parece-me particularmente interessante portanto um lado mais aprofundado também havia ali alguns outros dados que me pareceram bastante engraçados por exemplo o Dr. Fauci aparecia com destaque no Guardian não aparecia no New York Times por exemplo sendo norte-americano a tal internacionalização globalização do The Guardian a levar aqui mesmo o assunto americano portanto aliás isso é uma das questões que se discutiu muito que é o Dr. Fauci que é neste momento como principal comunicador de ciência ou de Covid ou tudo o que tem a ver com Covid nos Estados Unidos porque é independentemente da sua capacidade como cientista é por isso que ele é falado acaba por ser uma personalidade mais relevante para o mundo do que para os próprios Estados Unidos o que não deixa de ser curioso e essa é uma característica realmente como o senhor notou no The Guardian até porque o nome do Boris Johnson não aparece como um dos mais falados ou mais frequentes então o foco é justamente o outro é dessa questão mais internacional e científica ok bastante interessante Nuno tenho aqui uma questão muito concreta que na verdade são duas uma da Juliana de Ibel espero estar a dizer bem o nome e da Rita Asse Ferreira e que tem a ver a Juliana pergunta-se para além dos média como é que se podem comunicar os OGMs em outros espaços como as escolas o que me parece bastante importante e junto a questão da Rita Asse Ferreira sobre o que é que pensas de uma nova terminologia de NTG novas técnicas genómicas pronto e portanto coisas muito específicas são mesmo para seguir essa tecnologia essa sigla de NTG já está a ser inclusivamente ou tentativamente implementada a nível mesmo da Comissão Europeia eu tenho sérias dúvidas se mudar uma sigla por outra se vai resolver alguma coisa eu creio que a desinformação vai continuar lá e nomeadamente vai existir vão continuar a ser os mesmos problemas diantes é das pessoas não saberem exatamente o que é que é aquele produto específico aquele OGM específico ou aquele NTG específico é certo que hoje em dia as soluções de edição genética como o CRISPR permitem um shift nessa definição mas o problema base da desinformação vai continuar a ser o mesmo portanto eu creio liga bem com outra pergunta muito tarde nas escolas o que é que de facto é o método científico primeiro que tudo e também o que é que são os OGM e se de facto aprendermos logo desde o início que este tipo de engenharia genética apesar de não feita em laboratório existe desde que domesticam animais e plantas por exemplo nada nada do que nós comemos hoje é é o produto original que a natureza produziu é tudo manipulado pelo pelo ser humano por outros também que existem exemplos como o caso da batata doce que já não existe batata doce que não é transgénico ou seja cujo naturalmente não tenha sido invadida por uma bactéria e cujo genoma já inclua parte do genoma dessa bactéria e por outro lado também fazer entender às pessoas o que é que são estas novas tecnologias de edição e como podem beneficiar a nível da própria agricultura e do próprio consumo porque vão ser muito precisas na forma como alteram um gene ou retiram um gene para aumentar a produtividade que é algo que nós temos que pensar nas próximas décadas com a população mundial aumentar brutalmente e não sei eu acho que o esclarecimento e a educação desde cedo o mais cedo possível a partir do momento em que se fala de ciência tem que explicar um método científico e tem que explicar estes termos sem os preconceitos associados porque há muita gente também tem medo de abordar estes temas já por serem tão controversos mesmo nas escolas Ok se pensasse e agora fazer uma pergunta um bocadinho provocadora e se calhar difícil de responder ou talvez não por exemplo se tivesse que incluir esta temática no primeiro ciclo do ensino por exemplo o que é que poderíamos dizer às crianças para explicar o que é que são estes organismos ou que tipo por exemplo de experiência científica é que os poderíamos pôr a fazer para perceber o que é que estamos a falar Eu acho que tinha que falar nesse encontramento que tudo aquilo que nós comemos já provém de alguma modificação feita pelo homem portanto esta é só mais uma é muito mais controlada muito mais precisa a nível de experiência eu creio que teria de ser o mais simples possível eu acho que podíamos mesmo pegar numa imagem de um parênteses estral do milho por exemplo que era completamente diferente do milho atual mostrar como fazer mesmo o processo evolutivo do milho por exemplo e mostrar o quão ele mudou por intervenção do homem e como isso pode ser Por exemplo aquela questão de pegar e pronto eu não sendo especialista na área por exemplo pegar na arte medieval do renascimento por aí fora quando vemos frutas abertas e por aí fora e comparar com as atuais por exemplo Exatamente Vamos a falar desse tipo de atividade Fazer esse tipo de ilustração pictórica de facto o que foi evoluindo ao longo da domesticação das plantas e dos animais e perceber que aquilo que fazemos hoje é algo que é muito mais controlado nada sai cá para fora sem ter anos e anos às vezes décadas para aprovação portanto é algo que já é super seguro para o consumo e acho que isso também o Covid e a vacinação ajudou muito também às pessoas perceberem os vários graus apesar de ter sido muito mais acelerado agora os vários graus de aprovação que todos estes processos têm que seguir Ok foi realmente uma das coisas é sim mas como também já falámos aqui depende muito de país para país portanto nós estamos naquele há países onde se fazem sorteios tipo euromilhões para convencer as pessoas a levar as vacinas felizmente em Portugal não estamos não somos esse país felizmente não pronto mas é sempre um risco Ora bem antes que a Vera me venha dizer ao ouvido tipo dois minutos eu tenho aqui uma última ronda para os quatro e vou começar pelo Adalberto e uma provocaçãozinha muito simples e fazendo de conta que aquilo que nós tivemos aqui a fazer é um paper todo bonito sobre a incerteza e por aí fora aquilo que eu pergunto aos quatro é quais seriam as keywords para definir a solução para comunicar melhor ciência diminuir a desconfiança e a desinformação portanto no fundo umas ideias-chave relacionadas com esta comunicação de ciência desconfiança e desinformação eu sei fazer keywords para papers é o pior que existe mas era agora uma boa maneira de fecharmos por aqui keywords é extremamente difícil é importante pensar esta questão não sei se perdemos o Adalberto se calhar sim Pedro podemos passar para si eu acho que perdemos aqui a ligação do Adalberto espero que estejam bem porque a minha comunicação não está muito boa eu vou aproveitar do trabalho que já está feito e no final da minha dissertação que eu falo e não é minha mas que foi citado é uma expressão que é a cidadania da ciência para não convergir de propósito com a questão da ciência de cidadão porque temos exatamente tomar decisões técnicas mas implica de alguma forma fazer parte do processo e não exatamente do processo científico mas do processo de decisão em que a ciência existe e isto significa estar informado e manter uma relação contínua e próxima com a população isto significa que os comunicadores vão têm que se adaptar aos públicos que estão a trabalhar e neste caso os decisores têm que pelo menos falar com os comunicadores já que não podem não ter as técnicas para isso exatamente perceber como melhor chegar a essas informações e também isto também é importante para os comunicadores e acho que já foi falado aqui é a questão dos comunicadores nós então os cientistas conhecerem o problema com quem vão trabalhar Agora deixámos de ouvir o Pedro Ok, acho que já tinha terminado Luís assim em jeito de síntese para tentar responder à minha provocação É uma ótima provocação professor ainda mais assim pegos de surpresa mas eu pensei em algumas expressões síntese talvez ciência como processo que foi bastante discutido aqui e eu acho que a questão que permeia toda a comunicação da ciência eu venho de um programa de pós-graduação voltado para a educação ele se chama Ensino em Biociências e Saúde então seguindo também na linha do Pedro eu diria Educação Científica e Cidadão Ok parece-me muito bem Ok Adalberto agora já o tempo de volta Finalmente Vera tem toda a razão isto é uma pergunta que faz cair qualquer tipo de regela humana lógica Eu sei eu fui um finalzinho com vocês mas é pronto Sim, sim mas a palavra chave que eu poderia seria recorrendo ao Michel Foucault seria as relações entre poder e saber uma relação de poder constitui a possibilidade de construção de adquirir um saber porque há um poder sobre um objeto e um saber constitui uma oportunidade de tornar esse poder mais eficaz seja na comunicação do OGM seja na comunicação da vacina e essas tem que estar sempre bem presente estas duas consequências seria essa a minha palavra chave Ok, obrigado Adalberto Nuno para fecharmos e tens um segundo para pensar porque eu vou só ler aqui uma mensagem da Catarina Ramos enquanto o Nuno pensa porque parece importante porque diz que diria para perceber a incerteza científica é preciso compreender o processo científico como o conhecimento avança o tempo que demora etc e portanto depois hashtag just do it é utilizado para outras coisas mas acho que aqui funciona muito bem Nuno Eu pegando nessa pergunta da Catarina eu diria coordenação eu acho que tal como acontece em ciência estamos muitas vezes nos nossos nichos estamos muito segregados nos nossos nichos e muito habituados à nossa linguagem interna e acabamos por não comunicar muito uns com os outros e eu acho que para combater a pessoa da informação temos mesmo que arranjar forma holística e conjunta de comunicar ciência e acho que é muito importante comunicarmos mais investigação comunicadores é muito importante isso portanto coordenação Ok agradeço-vos muito entretanto perdemos o Pedro pronto isto foi muito obrigado Luís Nuno Adalberto o Pedro que esteve aqui a Vera que esteve a acompanhar a assistência toda que esteve aqui todos aqueles que colocaram questões muito relevantes interessantes olá a Vera outra vez para aparecer esteve sempre aqui nos bastidores a ajudar e a partilhar e portanto queria só deixar também porque eu provoquei para a keyword mas também fui pensando aqui o que é que eu poderia dizer sobre o assunto só para fechar e que não acrescenta absolutamente nada porque vocês já disseram tudo e foram muito claros mas é mesmo a questão de que o que nós temos que juntar aqui é cientistas quem sabe e quer comunicar ciência quem tem o poder para levar essa ciência à ação onde quer que ela seja nas escolas às populações nas regiões autónomas como falámos aqui e em qualquer outro público agradeço a todos a vossa participação nesta sessão há mais coisas para ver não sei se a Vera quer aqui acrescentar para a minha parte alguma coisa para a minha parte está tudo Miguel muito obrigada pela moderação já o disse aqui no nosso chat e muito obrigada aos nossos oradores pelas contribuições fantásticas que fizeram agora convido-vos a todos a irem para o palco principal porque vamos ter a nossa primeira sessão de diálogos em rede e vamos falar da utilização das redes sociais na comunicação não institucional espero que aproveitem e que continuem a ter um bom congresso até já até já obrigado até já obrigado a todos tchau 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 tchau